Oi pessoal, eu sou a Raquel Pipoca Musical e hoje eu vim responder perguntas. Vocês devem lembrar, mais ou menos um século e meio atrás, quando eu pedi pra vocês deixarem algumas perguntas aqui no YouTube ou nas outras redes sociais também, que eu faria um vídeo respondendo essas perguntas. O dia finalmente chegou. Tem várias, então eu não vou me enrolar muito pra pular logo pras perguntas, tá? Vou tentar responder todas, se eu esqueci de alguma desculpa, e se você tem alguma outra também, deixa aí nos comentários que eu respondo em texto. Andrei Paraíso, quando e por que você resolveu iniciar o blog? Imaginou o sucesso que ele teria? Quando você é reconhecido na rua, qual a sua reação? Eu comecei o blog em 2010, na verdade eu tinha um fotolog, quando eu era mais novinha, assim, porque eu assistia muito filme toda semana, e eu, no fotolog, eu achei um espaço pra poder compartilhar a opinião que eu tinha sobre esses filmes. Este canal não está mais no ar, tá? Então, não adianta procurar. Mas eu resolvi começar o blog, daí, de uma forma mais completa, porque eu queria um espaço pra compartilhar aquilo que eu estava vendo, lendo, mas, assim, não de uma forma de, pá, eu vou criticar o que eu não gostar, não isso. Realmente compartilhar boas leituras, bons filmes que eu estava assistindo, e comentar um pouco da experiência de leitura, não necessariamente me focar em uma teoria literária, uma teoria de cinema, pra poder explicar porque aquele filme é bom ou não. Não isso, realmente pra compartilhar e encontrar pessoas que gostavam daquilo, tanto quanto eu, e fazer amizades, enfim. Aquelas coisas que a gente faz na internet. Se eu imaginei o sucesso que o blog teria, sucesso, assim, é uma coisa relativa, né, pra cada pessoa. Mas eu não imaginava que o blog chegaria onde ele chegou hoje. Não falo nem por números, mas, assim, é o meu espaço e eu me encontrei nesse espaço. Então, pra mim, isso é uma característica de sucesso. Além das amizades que eu fiz, também o blog foi uma alavanca pra eu realizar um grande sonho que eu tinha. Já superou aí muito as expectativas que eu tinha, porque eu conheci ele simplesmente como um hobby, mas é um hobby ao qual eu me dedico bastante, porque eu realmente gosto desse espaço que a gente tem. Sobre ser reconhecida na rua, raras as vezes em que isso aconteceu, até porque antes de criar o canal eu não mostrava muito meu rosto aqui. Mas, assim, na Bienal, por exemplo, eu conheci vários leitores do blog, e que eles me reconheceram, na verdade, por causa do nhonhon. Que ele aparecia mais nas fotos do que eu. Daís, por que o nome é Pipoca Musical? Tem gente que pensa, quando lê esse nome, que o blog vai falar só de filme e música, mas a Raquel só fala de livro, então por que que não tem Pipoca Literal, Pipoca Literária, sei lá. Na verdade, o lance da Pipoca Musical é porque a gente tem vários sentidos ativados com essas coisas, e isso me interessa muito, porque lembra entretenimento, lembra aquele momento que você para realmente pra relaxar, que você vai ver um filme e você tá, assim, não a trabalho, você não tá buscando, talvez, assim, mil e uma entrelinhas, a ponto de não conseguir se concentrar no filme, você tá ali no momento pra relaxar. E a ideia da Pipoca Musical, do nome e tal, era justamente pra ter esse espaço em que as pessoas pudessem encontrar entretenimento, independente se eu fosse falar de livro, filme, música, ou se eu nunca fosse falar de música, e tem livro pra caramba. Madiel Araújo. Você se inspira em outro canal? Tem dois canais que eu tenho como fonte de inspiração pras edições. O primeiro é o da Bruna Miranda, ela foi uma das grandes incentivadoras desse canal do Pipoca Musical no YouTube, e eu adoro a edição dos vídeos dela, tem uns cortes muito precisos, deixa o vídeo mais rápido, rápido de consumir, você consome bastante informação em um tempo muito curto. Eu gosto bastante disso. E o segundo canal é o do Gaveta, do Anderson Gaveta, do estilo que ele apresenta o canal, e essa questão das perguntas, como ele faz com os leitores, sempre interagindo. Marcador de páginas. Como é a sua rotina com o blog, eu faço o possível pra deixar sempre as redes sociais atualizadas, porque é um ponto de contato muito grande que eu tenho com os leitores. Mas assim, com relação ao blog e ao canal, eu tento concentrar sempre num dia pra pegar e fazer tudo. Então eu tiro um dia por semana, ou às vezes um dia a cada duas semanas, pra produzir o conteúdo dali pra frente. É a forma que eu encontrei de não pirar com a quantidade de coisas que eu tenho pra fazer durante a semana, e não deixar vocês na mão, porque como eu falei antes, é um espaço que eu tenho muito carinho, e eu não quero que ele perca o ritmo. Carol Trevino. Como você concilia as leituras com sua rotina de trabalho? Pipoquinha. Eu faço questão de ler todo santo dia. Se eu vou ler um capítulo, se eu vou ler dois capítulos, se eu vou ler um livro inteiro numa madrugada, que nem aconteceu esses tempos aí, vai do meu ritmo durante o dia, né? Mas eu faço o possível pra ler todo santo dia. Porque se eu deixar de ler um dia, dois, três, já não tô mais envolvida com a história, e aí eu ponho a culpa na ressaca literária. E não é um caso, é realmente questão de hábito. Eu gosto muito, então pra mim não é um esforço, não é um sacrifício, é um hábito que tá incutido no meu dia a dia, porque é a minha forma de conciliar com a rotina de trabalho que eu tenho. Amanda Maria. O que levou você a fazer um canal no YouTube? Qual o seu super-herói favorito? Eu queria testar novas mídias pro blog. E também Bruna Miranda, como eu falei antes pra vocês, ela incentivou bastante. Eu não tenho muito talento em ficar falando com câmera, assim. Mas tem sido um exercício bacana até pra eu perder um pouco dessa vergonha. E também pra conversar mais com vocês, que era tudo sempre muito escrito, e às vezes a gente tem vontade de falar. Então foi isso que me levou a fazer o canal no YouTube, essa vontade de conversar mais com vocês. Qual o meu super-herói favorito? Não faço ideia. Tem um anti-heróis favoritos, que é o caso do Constantini. Eu sou apaixonada pelo personagem, porque eu gosto muito da personalidade sarcástica que ele tem, do jeito que ele lida com as coisas, eu adoro ele. Quando ele aparece fazendo ponta em alguns quadrinhos que eu costumo ler, eu fico sempre maravilhada, assim, porque é um personagem que ele muda tudo ao redor dele. Então ele não é um super-herói, ele é um anti-herói, mas definitivamente é o meu favorito. Carlos Eduardo. Qual o livro que você compraria pra todo mundo ter um? Qual o livro mais chato que você leu? E o mais engraçado? Eu compraria A Vida do Livreiro pra todo mundo que gosta de ler, que tem paixão por literatura. O livro mais chato, assim, na verdade não é nem por ser chato, mas é porque eu tinha uma expectativa e ela se mostrou completamente diferente. Eu tive um problema muito sério pra conseguir levar a uma nova adiante, porque eu não conseguia me conectar com a história. Qual o livro mais engraçado que eu já li? É meio difícil de escolher, porque eu já nem lembro mais tudo. Mas alguns títulos que eu lembro que eu dava gargalhada era Filho de Anansi, Guia do Mochileiro das Galáxias, e o mais recente foi Tony Moon, que eu realmente dei gargalhadas altas lendo o livro. Eduardo Mamon. Qual escritor brasileiro você mais gosta? Olha, tem dois autores brasileiros que eu admiro muito. É o Eduardo Spohr. Eu sou apaixonada por Filhos do Éden, em especial Anjos da Morte, acho que foi um livro que foi uma montanha russa de sentimentos pra mim. E o Eduardo Spohr é uma fofura de pessoa, sempre muito atencioso com os fãs, sempre muito envolvido, e eu tenho muito respeito e muito carinho por ele também. E o outro autor é o Fábio Barreto, que escreveu Filhos do Fim do Mundo. Tem gente que não acredita quando eu falo, mas eu tento reler esse livro uma vez por ano. Essa semana que passou eu reli ele pela terceira vez. É um livro fantástico, eu conheci o trabalho do Fábio por conta do Brainstorm 9, quando ele escrevia os posts sobre filmes pra lá. E fui acompanhando ele ali, descobri que ele tinha um livro, fui atrás do livro, me apaixonei pelo livro. Ele também é muito atencioso com os leitores nas redes sociais, porque eu sou muito tiete, assim. Se me pedem pra indicar um autor brasileiro, eu falo, Leia Filhos do Fim do Mundo. João Ricardo Rodrigues, Qual livro você recomendaria de mistério, policial ou detetive? Recomendaria As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. Ele é uma ficção científica, mas ele tem uma pegada de suspense policial. Fica a dica aí pra quem curte o gênero e gosta de ficção científica também. Maiara, Qual é a sua editora favorita? Blog, pausa para um café, não vale responder a Darkside. Bom, já que não vale responder a Darkside, que tem uma paixão incrível por essa editora, eu vou falar da editora Aleph. Tem um respeito muito grande pelo trabalho que eles fazem, não só pela qualidade dos livros que eles trazem, pela qualidade da tradução, de revisão e tudo mais, mas porque a Aleph sempre se preocupa em trazer algo a mais. Talvez porque os leitores de hoje, eles busquem extras. Uma experiência além daquela do livro. O que me chama atenção em cada obra é que sempre tem algum extra. Tem algum conto que complementa, tem alguma entrevista inédita, tem algum prefácio escrito de forma muito apaixonada por eles. Realmente entendem e gostam daquilo que eles fazem. Isso é muito legal, porque você percebe em cada obra. Paula Agustoni, Há quanto tempo tens o hábito da leitura? Como desenvolveu este hábito? Eu tenho o hábito de ler desde criança, eu cresci rodeada de livros graças à minha família. Às vezes não era nem por ter os lançamentos à disposição, mas realmente de ter gente na família que gostava de ler, que me incentivava a ler. Acho que o que me formou como leitora foi Harry Potter. Eu sou da geração Harry Potter, eu respirei Harry Potter por muito tempo. Eu quero dizer com isso, é que às vezes o livro do momento, não importa se ele é bom ou se ele é ruim, Harry Potter é muito bom, obrigada, tá? Se ele despertar aquele interesse na pessoa pela leitura, já tá valendo, porque se a pessoa cria o interesse e ela gosta daquilo, ela vai evoluindo na busca dela. Nicola Zueda, qual filme dramático ou não que te deixou na merda? O que realmente assim me deixou mal, porque eu terminei o filme, tipo, depressiva praticamente, foi Control, que é a cinebiografia do Ian Curtis, vocalista do Joy Division. Quem conhece a história do Ian Curtis sabe como acabou, então ver isso no cinema, num filme, é algo assim que mexeu bastante comigo. O outro filme é Lembranças, com o Robert Pattinson. O filme todo eu acho perfeito, todo, 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 do começo ao fim. De forma como termina, assim, me deixou em estado catatônico, eu fiquei chorando por muito, muito tempo. De ficar realmente abalada e chorando, eu acho que são esses dois. Tem outros que acabam mexendo muito comigo, eu sou meio manteiga derretida, assim. Escrito na madrugada, além de ler o que você gosta de fazer no tempo livre, eu gosto de ver filme, eu gosto de ver série, e eu gosto de tomar café fora de casa. Talvez esse último item esteja relacionado ao fato de eu trabalhar em casa, e por mais que eu goste de ficar dentro de casa, tem um momento do dia em que você precisa sair. Então eu realmente gosto de sair de manhã cedinho, antes do trabalho, e tomar um café fora, sabe? De sair uma hora antes, tomar um café, ficar lendo, ficar tranquila no meu cantinho. Então são coisas que eu gosto de fazer no tempo livre. Tiago Silva, quais são as suas séries de TV preferidas? Eu tenho um relacionamento muito sério com séries de comédia. Eu adoro sitcoms, adoro, 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 porque são 20 minutos, então eu vou citar três, que são as minhas favoritas. Eu sou apaixonada por Modern Family, Friends, e a minha preciosidade, minha seriezinha de ouro, é High Matcher Mother. Eu gosto muito, 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 muito de High Matcher Mother. Enquanto janto e tal, eu vou assistindo alguns episódios de novo, aleatórios e tal. Só que esses dias eu peguei um episódio da oitava temporada, que era gancho pra uma série de acontecimentos, comecei a reassistir a oitava temporada a partir dali. E aí eu chorava, né, no final de cada episódio, eu ficava, ah, que lindo, eu adoro essa série, aquela coisa toda. Tirando essas séries de humor, eu gosto muito da série de Sherlock, a cara genial da BBC, muito sensacional mesmo. Todos os episódios, todos, 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 não tem um defeito na série. Dá pra reassistir qualquer episódio, qualquer hora, porque é praticamente um filme, é muito bom. Com certeza eu tô deixando alguma de lado, que eu não lembrei agora, né? Mas enfim. Isabela Ramos, qual seu signo, cor favorita e estilo musical? Eu sou de gêmeos, adoro azul e amo rock. Festa de formatura é a morte pra mim, assim, se eu vou numa festa de formatura, é porque eu tenho muita consideração pra você. Amanda Maria, como você conheceu os livros do Neil Gaiman, tinha dúvida que essa pergunta viria de mim? Eu não tinha dúvida que essa pergunta viria de você. Meu primeiríssimo livro do Neil Gaiman foi Deuses Americanos, e não recomendo que vocês comecem por esse livro, eu não tava preparada pra história que viria, eu não desisti, e eu fui atrás de outros livros dele, tinha Filho de Anânce, e eu gostei muito de Filho de Anânce. Acho que é um ótimo primeiro contato com o Neil Gaiman, era inevitável que a gente se encontrasse novamente em outro lugar. Stephen, eu tenho uma pergunta, anotei alguns Stephen Kings ali na sua estante, você já leu Torre Negra? Não, ainda não li Torre Negra, e é uma série muito grande, com livros muito grandes também. Então, por mais que as pessoas me indiquem, Stephen, você não foi o único, eu ainda não consegui me dedicar inteiramente aos livros do Stephen King. Bruna Miranda, me dá essa camiseta do Orwell? Te amo, Bruna, mas não. Bruna Miranda, qual personagem de qualquer livro você acha que seria um bom amigo ou amiga? O Donovan do Eu Robô. Acho que a gente se daria bem, de verdade. Andresa Carneiro, qual personagem você mais se identifica ou gostaria de ser? Acho que à medida que a gente vai lendo, a gente se identifica ou gosta de muitos personagens, de várias esferas, de vários núcleos da história, e de várias histórias. Acho que a gente já leu tanto nessa vida, seria injusto responder essa pergunta, acho que me viria a cabeça talvez um personagem de uma história mais recente. Às vezes a gente não se identifica com um personagem naquele nível de ah, eu sou assim, mas realmente de ideal, a gente compartilha o mesmo ideal que ele, eu acho isso fantástico na leitura, porque realmente tu cria uma conexão com um personagem. Eu não consigo responder essa pergunta, Andresa, desculpa, porque de verdade eu não sei que personagem eu seria, eu acho que eu seria um mix de várias coisas. Blog Pausa para um Café. Qual livro você gostaria de ter escrito? A resposta vai parecer um pouco pretenciosa, mas a pergunta também é, Sandman, sem sombra de dúvida, Sandman é uma das obras mais fantásticas que eu já li nessa vida, ele tem a história da superfície, que é uma coisa, que é o que aparece na sinopse, mas por baixo daquilo a gente tem filosofia sendo discutida, basicamente. Então a cada virada de página tu tens algum diálogo que te marca, ou que pode marcar ou mudar a vida de uma pessoa, eu já pensou nisso? São muitas possibilidades, Sandman é um universo assim, muito completo, e talvez, assim ó, se eu tivesse servido o cafezinho para o Neil Gaiman, enquanto ele escrevia, já teria ficado bem feliz, de verdade. Pronome interrogativo, se você pudesse escolher um único livro para viver, qual seria? Eu vou ficar com o Guia do Mochiler das Galáxias. Talvez a minha única ressalva seria para a parte em que a Terra é destruída. Esse seria um livro que eu gostaria muito de viver, por causa das aventuras do Arthur, tudo que ele passa, todas as galáxias que ele conhece, os planetas, as pessoas, as criaturas, um lugar bem bacana para fazer parte. É isso, pessoal, essas foram as perguntas que eu recebi, se eu esqueci de alguma, por favor, me desculpe, você pode repetir ela aqui no comentário. Se você ficou com alguma dúvida com algo que eu falei aqui, deixa nos comentários, ou se surgiu talvez alguma ideia de vídeo que vocês queiram ver por aqui. Espero que tenham gostado, respondi de coração, e acho que é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Beijo, tchau, tchau.